O encontro visou debater o Programa de Assistência Social Monetário Coenda, que já chegou nesta altura acima dos 90 municípios, 328 comunas e mais de 15 mil bairros e aldeias. O programa já beneficiou acima de um milhão de agregados familiares. Neste momento já receberam transferências monetárias 1.058.167 agregados familiares. Estes já receberam transferências monetárias. Nós, numa outra ocasião, poderemos aferir outros detalhes, porque há famílias já receberam quatro prestações, algumas receberam cinco, outras receberam mais. O cadastramento é feito porta a porta, o que permite que os dados sejam seguros. O programa conta com mais de 500 agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, 181 técnicos e 155 supervisores, organizados nas 18 províncias com sete bases regionais de apoio. 4.795.642 pessoas. Cada uma dessas pessoas, nós temos mais de 100 indicadores de vulnerabilidade. Portanto, é uma base de dados muito robusta. Muito robusta. E essa base de dados não serve apenas para fazer transferências monetárias. Se uma administração municipal pretende fazer uma intervenção, numa área qualquer, sobre a saúde, sobre a educação, pode usar essa informação para poder direcionar a sua atividade. Neste momento, isto já está a acontecer. Nesta altura, estão a ser realizados trabalhos técnicos para o CUINDA 2. Desde o início do programa, o valor disponibilizado às famílias sofreu um reajuste. Quando o programa foi aprovado, o valor é uns 5 mil. Houve um ajustamento para 8 mil e 500. Recentemente, fez-se o ajustamento para 11 mil. Naturalmente, em algum momento, poderá ser reavaliada essa questão dos 11 mil. Não tenho condições, nessa altura, de dizer mais do que isso relativamente ao montante que é atribuído. Para o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, o CUINDA está de facto a construir caminhos para o futuro e tem estado a dar resposta ao combate à pobreza. Uma vez que é um programa que assume valores, sobretudo, humanistas, de inclusão e, sobretudo, de transparência e de progresso. Os dois pilares mais importantes deste programa, quer as transferências sociais monetárias, quer a inclusão produtiva, têm estado a ajudar e a impactar positivamente o combate à fome e à pobreza nas mais variadas áreas e localidades do nosso país. O programa CUINDA poderá estender-se até 2025. Os valores atribuídos às famílias, na sua maioria, são utilizados para atividades económicas e produtivas.